Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os dez seguintes dias transcorreram sem acontecimentos dignos de nota. Durante o treinamento passado, nunca me recolhia ao leito sem fixar a atenção na toda poderosa presença e enviar um pensamento de afetuosa gratidão a Saint-Germain. Ao anoitecer do décimo primeiro dia, quando me recolhia, ouvi distintamente sua voz dizer Vinde! Eu aprendera a obedecer esse chamado e imediatamente pus-me fora do corpo físico. Eu atravessei rapidamente o espaço e, em poucos momentos, cheguei ao Royal Thetton. Ele estava em pé junto à base da montanha, à minha espera. Dessa vez, chamou-me para ir ao seu encontro. Obedeci e o saldei. As vossas ordens, disse, caminhando para ele. Sorrindo, ele me respondeu, Temos que trabalhar, vamos? Eu era perfeitamente sabedor da direção em que viajávamos, certo de que nos dirigíamos para a sudoeste. Logo, avistamos as luzes de uma cidade e Saint-Germain, chamando para elas minha atenção, observou Los Angeles. Depois de viajarmos até mais além, passamos sobre uma outra seção iluminada e, dessa vez, a uma pergunta minha, ele respondeu, Cidade do México. Chegamos, então, a uma floresta tropical e começamos a descer. Em pouco tempo, estávamos nas ruínas de um antigo templo. Ele, então, me disse, abre aspas, São as ruínas de Mitla, no estado de Oxaca, no México. Aqui encarnastes vós, Lótus e vosso filho, para prestar assistência quando a civilização incaica atingiu seu apogeu. Com a aprovação dos mestres ascensionados que dirigiam, escolhestes os três nascer na família dos incas, para executar o serviço requerido naquele tempo. Aqui nascestes como filhos de um governador inca, que era uma alma forte, de grande adiantamento e iluminação. Amando profundamente seu povo, rogara ao supremo Deus Uno que concedesse luz, abundância e perfeição para abençoá-los e a terra. A devoção do inca pela sua fonte era muito grande, porque ele conhecia e conscientemente compreendia o poder do grande sol central. Essa compreensão da verdade era ensinada ao povo inca, e porque eles soubessem o que se atribuía ao grande sol central, usavam o sol como símbolo da divindade suprema. Tinham verdadeiro conhecimento interno e reconheciam a plenitude do poder desse grande sol central, a que hoje chamamos Cristo, porque é o coração de atividade crística no universo. Em virtude da devoção do imperador inca, tanto pela sua fonte como pelo seu povo, ele foi atendido no desejo profundo de bênçãos e de luz para guiá-los e ajudá-los. Assim, catorze seres da cidade dourada, sobre o deserto do Saara, corresponderam, trazendo-lhe auxílio. Vós, Lótus e vosso filho, eres três desses catorze. Quando tinhas dez anos de idade, Lótus doze e vosso filho catorze, fostes todos confiados a meu cuidado e orientação, a fim de ser despreparados e exercitados no trabalho que mais tarde realizastes. Nessa ocasião, eu residia na cidade de Ouro, mas, depois de feito o acordo preliminar, vinha diariamente ao palácio e vos transmitia a necessária radiação e instrução. Isso continuou por quatro anos, antes de ser revelado a vosso pai. O imperador Inca estava maravilhado com a sabedoria dos filhos e constantemente enviava sua gratidão e louvor a Deus pela bênção que assim me dispensava. Quando completastes quatorze anos, o mesmo grande mestre cósmico que nos levara para a cidade de Ouro no fim da reencarnação da civilização do Saara, apareceu ao Inca e lhe disse que seu pedido fora atendido de modo perfeitamente real. Foi a partir dessa época que a civilização incaica, nos seus setenta anos subsequentes, atingiu o ponto culminante. Desde que fizestes quatorze anos, eu vinha diariamente instruir e sintonizar o governante Inca, bem como a vós três. Eres denominados os amados filhos incas do sol. A gratidão, o amor e a cooperação dele eram realmente maravilhosas e foi-lhe ensinada para compreender e usar a grande lei cósmica. Vossa infância e juventude foram admiráveis, pois nuvem alguma veio toldar a beleza desse aprendizado. Ao que é hoje vosso filho, foram ensinadas as leis do governo e os deveres divinos de um governante. A lotos, o trabalho interior, tendo-lhe sido dado o direito e a consagração como sacerdotisa no Templo do Sol. Quanto a vós, aprendestes as leis cósmicas do sacerdócio e ainda secretamente postos de comando no exército. Dentro de dez anos de treino especial no Peru, fostes os três encaminhados para o norte, para uma das novas colônias do Império Inca, com o fim de ajudar o povo a expandir suas atividades e estimular o progresso próprio. Partistes acompanhado de todo o amor, das honras e da bênção que o governante Inca sabia como dar. Estabelecestes a capital da colônia, onde é hoje Mitla, no estado de Oxaca, no México, cuja glória chegou até os tempos presentes, através dos séculos. Construístes aqui um grande templo, sob a direção daqueles da cidade dourada que vos haviam instruído e ajudado. Lótus, nessa vida, chamava-se Mitla e foi em sua honra que a cidade teve o mesmo nome. Aqui, ela serviu de sacerdotisa por mais de 40 anos. Era um dos mais magníficos templos desse período e nenhuma despesa foi poupada, porque a parte secreta, construída abaixo da superfície da terra, deveria sobreviver para testemunhar, séculos mais tarde, essa esplêndida civilização. Sabias disso ao tempo da construção e certas ordens específicas foram dadas e cumpridas em relação a ele, porque toda a edificação foi dirigida por um dos grandes mestres ascensionados da cidade de Ouro. A parte externa era feita de blocos de pedra maciça, alguns dos quais podem ser vistos ainda hoje entre as ruínas. O interior era revestido de mármore, onyx e jade. O jade procedia de uma jazida secreta, na cordilheira dos Andes, que a ninguém nunca foi revelada. O colorido do trabalho decorativo e interno era o mais belo e artístico possível, sendo as principais cores fundamentais ouro, púrpura, rosa e madre pérola. O santuário interno era de ouro, com desenhos em púrpura e branco. A cadeira em que a sacerdotisa oficiava era também de ouro. Ali era focalizado e mantido o poder espiritual que irradiava para o império e seu povo. Com esta explanação como prelúdio, entraremos agora no templo subterrâneo, onde foi preservada uma sala, entre as ruínas de uma grande passada glória. Fecha aspas. Andamos um pouco mais, quando Saint Germain comandou, afastai-vos. Focalizou, então, um raio de forte poder num grupo de grandes blocos de rocha em frente a nós. Subitamente as pedras foram arremessadas em todas as direções, deixando a descoberto um cubo de granito cor-de-rosa. Ele deu um passo à frente e colocou a mão sobre o cubo. Este girou vagarosamente como se fosse em volta de um pino, revelando uma abertura de cerca de 90 centímetros de largura, com bem definidos degraus conduzindo para baixo. Descemos 21 degraus até uma porta que parecia ser de cobre, mas Saint Germain disse tratar-se de uma liga de metais submetidos a um certo processo de fusão de modo a torná-la imperecível. Empurrando um cubo de pedra que se achava à direita da entrada, a porta deslizou lentamente, permitindo-nos passar para uma pequena sala. No lado oposto, havia uma grande arcada junto a uma porta maciça. Desta vez, ele pôs o pé numa pedra de formato peculiar no chão e a porta recuou, descobrindo um compartimento de enormes proporções que parecia precisar muito de limpeza e ventilação. Tão logo esse pensamento me aflorou a mente, o local foi preenchido por uma poderosa luz violeta, seguida de uma suave névoa branca, tornando-se brilhante como o sol do meio-dia. A limpeza foi completa, pois tudo ficou fresco, limpo e saturado da fragrância de rosas. Quando entramos no salão, minha atenção foi detida por uma série de retratos, os mais notáveis que jamais vira. Eram gravados em ouro maciço, coloridos como na vida real. Saint Germain me explicou, abre aspas, estes retratos são também indestrutíveis. Cinco deles são, o do soberano Inca, o de Lotus, o de vosso filho, o vosso e o meu, todos com a aparência dos corpos que tínhamos naquele tempo. Foi só durante o período incaico que esse particular gênero de arte teve expressão. Pela devoção de Lotus à sua própria chama divina nessa época, ela atraiu um grande mestre de Vênus que lhe a ensinou. Esse tipo de arte era diferente de qualquer coisa conhecida na Terra em todas as épocas. O mestre de Vênus só permitiu que fosse feito um certo número de retratos porque esta singular classe de arte tinha um avanço de séculos para o seu tempo, não podendo, portanto, ser usada neste período de evolução do mundo. Entretanto, será divulgada na presente idade de ouro em que acabamos de entrar. Ó meu filho, pudesse o povo da América compreender apenas que estupendas possibilidades tem diante de si, esperando, esperando que se desviem dos credos, cultos, dogmas, abre aspas, ismos, fecha aspas, e de tudo ou mais que prende e limita, desviando sua atenção da grande presença de Deus no interior de seus próprios corações. Ó, se pudessem perceber que a liberdade, poder e luz aguardam sua ocupação, dependendo unicamente do reconhecimento e utilização da grande e amorosa presença interna que respira através deles constantemente, pudessem eles sentir e reconhecer o todo poderoso domínio que essa presença exerce sobre todas as manifestações. Ó, se apenas fossem capazes de compreender que seus corpos são os templos do mais alto Deus vivente, que é o Senhor do céu e da terra, pudessem eles saber o que significa amar esse poderoso eu, falar-lhe, reconhecê-lo em todas as coisas e sentir a realidade dessa presença, ao menos com tanta certeza quanto o fazem com as pessoas e as coisas, se apenas pudessem sentir profundamente a proximidade e a realidade da grande presença por um momento que fosse, nada poderia colocar-se outra vez entre eles e a mesma poderosa e suprema realização, tal como foi atingida por Jesus e outros mestres ascensionados. Ó América, ó amados filhos da luz, deixai que essa grande presença divina, sua sabedoria e poder surjam através de vós agora e vereis como rapidamente o reino de Deus pode e quer manifestar-se sobre a terra. A América é o guia entre as nações, conduzindo a luz que anuncia a entrada da idade de ouro. Não obstante as condições atuais, essa luz jorrará e consumirá as sombras que procuram corromper seus ideais e seu amor para com o grande supremo ser divino. Atravessamos em seguida uma porta à direita onde encontramos mais registros indestrutíveis, desta vez referentes à civilização incaica e ao importante papel que ela desempenhou nesse ciclo. Saint Germain observou, abre aspas, já vos lembrastes do processo de fazer esses anais da memória de vossa vida há 14 mil anos. Eles serão transportados para o Royal Teton juntamente com os retratos, pois este templo secreto já preencheu por completo suas finalidades e agora deve ser dissolvido. Fecha aspas. Logo surgiram belos seres reluzentes que carregaram os retratos e os arquivos. Quando acabaram, voltamos à entrada e nos afastamos a uma certa distância. Saint Germain focalizou a atenção por alguns momentos em direção ao templo secreto e permaneceu em absoluto silêncio. Senti-me presa de súbita quietude que me manteve imóvel. Houve um grande ruído surdo como de terremoto. Num momento, tudo se acabou e o templo secreto que fora a mais esplêndida criação de seus dias desmoronou-se em ruínas. Eu mal podia respirar diante do estupendo poder de Saint Germain. Verdadeiramente os grandes mestres ascensionados são deuses. Não é de admirar na mitologia das eras antigas que suas atividades nos tenham sido transmitidas na forma de mitos e de fábulas. Eles manejam sempre tremendo poder divino porque se firmam com inflexível determinação na grande presença divina e em consequência todo poder lhes é dado pois eles são a total manifestação da perfeição. Quando Jesus disse em verdade e em verdade vos digo que o que eu fizer também fareis e maiores coisas do que essas fareis ainda. Ele sabia do que falava. continuou Saint Germain ele veio ao mundo para revelar o domínio consciente e a mestria que é possível a qualquer criatura humana atingir e expressar mesmo enquanto habitar a terra. Mostrou o domínio do mestre ascensionado e provou a humanidade que é possível a quem quer que seja invocar de tal modo seu Deus interno que pode controlar conscientemente todas as coisas humanas. Os grandes mestres ascensionados de amor luz e perfeição que desde o princípio conduziram a expansão da luz na humanidade deste planeta não são ficção ou produto da imaginação de ninguém. Eles são reais visíveis tangíveis gloriosos vivos verdadeiros seres de tanto amor sabedoria e poder que a mente humana vacila diante dessa imensidade. Trabalham em toda parte do universo com liberdade completa e poder sem limites para fazer com naturalidade tudo o que o homem comum considera sobrenatural. São senhores de tão grande poder e manipuladores de tal força que abalam a imaginação da pessoa no mundo externo são os guardiões da raça e assim como no mundo físico da educação vários graus de professores são ajustados para guiar o desenvolvimento do progresso individual desde a infância à maturidade preparando daí por diante para um trabalho especial existem também os mestres ascensionados de perfeição para educar e auxiliar o indivíduo de maneira que ele possa expandir a consciência além da vulgar expressão humana então o discípulo desenvolve seus atributos super humanos até que como um estudante graduado por uma universidade aquele que está sob o cuidado e a instrução de um mestre ascensionado é graduado fora de sua humanidade na plena contínua expressão de sua divindade esta é mais uma edição do canal livros falados voz humana que o bem o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas まり